Prefez, trunco, mori malaibo Prefez, trunco, malaibo Me, Senhor, e me mori, óbido Senhor, e me, óbido Me, ninguém mori, né, 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 né Ninguém mori, né, né, né Nasce, selo, mori, óbido Nasce, selo, óbido 에요, que no pezongi, no pezongi Que no cinta, e na ramabo Que no cinta, e na ramabo Es y das y mali, Distaló Es y das y contaráni Es y das y mali, Distaló Es y das y mali, Distaló Vê-tiva, 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 V